E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, dando continuidade, nós estamos no capítulo 6 da segunda parte do livro Sexo e Destino e nesse momento de grande reflexão e nós estamos acompanhando a mudança radical do Cláudio. O Cláudio que dois dias atrás era um homem voltado para a bebida, para o sexo, com intenções de abusar sexualmente da sua filha, em dois dias ele é um homem diferente, com objetivos diferentes, mostrando para a gente que nós podemos mudar a qualquer hora sim. Porque para nos enquadrarmos na lei de progresso, basta a gente ter a vontade de mudar, mostrando que Deus é tão misericordioso e a sua lei também, e que o amor cobra uma multidão de pecados, que basta a gente querer evoluir, que a evolução se dá. Então, ele está nesse momento em contato com a dona Márcia, que é a mulher dele, que ela não quer mudar, ela está ainda nessa visão materialista, nessa visão assim sempre obcecada para tirar o melhor partido. E ali junto com o Torres, que ele também sabe que é um cara da idade dele e que namora com a filha dele. Então, veja ele nessa situação toda, e André Luiz coloca assim, mecanicamente recordou Jesus e a lição da primeira pedra, ou seja, da mulher adúltera, quando Jesus falou, quem nunca errou, que joga a primeira pedra. Então, mesmo ele sabendo quem é quem, cada personagem, ele não está querendo julgar, mas sim julgar a si próprio nessa reflexão mental, se identificando. E assim, nesse momento, ele ficando nessa avaliação íntima, decepcionado com ele mesmo, mas fazendo metas de melhoria. E o André Luiz escreve assim, que ele estabeleceu confronto rápido e catalogou-o sem nível inferior. Torres entretinha-se com uma jovem que lhe dava liberdade, a filha de outro homem. Ele, porém, não vacilar em abusar da própria filha, depois de encantuá-la na sombra através de embuste soeis. Com que direito assumiria, antes a própria vítima tombada, o papel de censor? Então, na hora que ele foi apontar o erro do Torres, ele viu também que ele era um homem completamente errado. Então, ele se cala. Não é conivente com Torres, mas se cala. Não está estagnado na sua culpa de erro, porque isso é muito importante. Veja que ele faz a reflexão e se entende, como ele mesmo fala. E eu, que abusei a minha própria filha, depois de encantá-la. Ou seja, ele sabe sobre o erro dele, mas o que é o mais importante, ele não paralisa na culpa. De ficar, ah, meu Deus, eu fiz isso, quem sou eu, sou um homem mau e tal. Não. Ele identifica o erro, o quanto ele errou, a gravidade do erro, mas a proposta dele é de evolução. Isso é uma sugestão pra gente, não é? Porque, assim, fazer bobagem, gente, é algo que faz parte do processo do espírito, né? Que está aprendendo. Porque, na verdade, a gente só erra aquilo que a gente não aprendeu, não interiorizou. Então, muitas vezes, ao invés de eu ficar, a vovó falava assim, não adianta chorar o leite derramado. Ao invés de eu ficar reclamando por aquilo que não aconteceu do meu jeito, eu posso, com muita tranquilidade, não é, Berenice, começar a reformular a minha vida. Bem, até aqui eu fiz, e é uma música que eu era criancinha, aí o pessoal vai saber a minha idade, mas é boa, que era do filme Lili e os bonecos. Então, ela cantava lá, né? Eu levo a vida cantando, ai, Lili, ai, Lili, ai, Lou. Por isso, sempre contente estou, o que passou, passou. E aí, era muito interessante, que essa música, o Chico Xavier, gostava muito. E o irmão Walter Faria, lá do Pedro e Paulo, também gostava muito. Porque, assim, gente, o passado, eu não vou poder revirar para fazer diferente, né? O Chico Xavier até fala isso. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode modificar agora para fazer um novo fim. Então, fiz a bobagem, tudo bem. Passou, né? Passou, agora daqui para frente, eu vou tentar acertar sem que necessariamente seja o certo, né? Porque, às vezes, eu estou tentando e não consigo. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer de uma forma diferente aquilo que hoje está me dando tanta dor, né? Isso. E o André Luiz fala que, indubitavelmente, amigos espirituais traziam-lhe o negociante detestado, experimentando-lhe a renovação. E a ele próprio também, cabia o dever de sopesar as próprias reações, categorizar-se tal qual era, no fundo da consciência. Naquela prova de segundos, vou ver o olhar para a esposa e não mais encontrou em Dona Márcia a inimiga cordial de tantos anos. Aquele semblante embonecado por excessiva maquilagem na presença das concepções novas que passaram a nutrir, mascarava um coração insatisfeito, cujos desastres haviam sido provocados por ele mesmo. Olha, o nível de compreensão dele como vai se estendendo. E é interessante, uma expressão interessante aqui, né? Que quando ele olha para a esposa, não vê mais nela a inimiga cordial. É. E agora tem uma coisa que eu observei aqui, Berenice. Você se observou. O quanto, às vezes, a saída do ambiente melhora, né? Porque talvez, se ele voltasse para casa e naquele ambiente que estivesse, ele receberia o seu nemésio, de uma outra forma. Ele oraria aquela conveniência da mulher de outra forma. Talvez pudesse ser até uma morte dali, uma briga, né? Mas olha como a saída do ambiente e a oração mudou a postura dele, né? Exatamente. E o mais legal é isso. Ele também enxergar que essa mulher, Márcia, que se tornou tão frívola, né? Que pode ter sido também, ela ter ido por esse caminho também, provocada por ele mesmo. Lembra que o mentor dessa família, dos Torres, e dessa família dos Nogueiras, do Cláudio, né? E do Gilberto. Lembra que o mentor que organizou o planejamento reencarnatório se chama Félix? E lá no final do livro, a gente vai ver que o Félix vai fazer uma confissão de que esse destrambelhamento todo desse povo foi ocasionado. Por quê? Porque em vidas passadas, o próprio Félix provocou, levou essas pessoas a esse caminho. Cada um é responsável pela sua decisão. Mas quando a gente encontra mentes fracas e a gente, com o nosso jeitinho, vai controlando e vai conduzindo, nós também somos responsáveis. Então, o Félix é responsável por tudo isso e o próprio Cláudio está percebendo que ele também esteve à frente dessa condução. Então, nos nossos relacionamentos, a gente tem que ficar-se muito atento o que a gente está levando o nosso parceiro ou a nossa parceira. Como é que nós estamos conduzindo as coisas? Porque isso é de responsabilidade nossa. Por isso que são importantes as DRs, né? Exato, exato. É paraíba. E assim, e na hora certa, né? Porque assim, no calor, gente, só a gente fala, né? A gente convida a conjugal, sabe disso? E a amiga até fala assim, meu Deus, como é que está certo? O casal está diferente, né? Porque a gente é extremamente diferente. E isso dá uma riqueza. Ele diz que se enriquece muito comigo e eu também, porque assim, quem tem parceiro, né? Espaçoso, você tem que se espaçar também para ganhar espaço. E isso ajuda você a sair de você mesmo, né? E a você a fazer as colocações. Agora, a hora da colocação, gente, a dificuldade é essa. Não é na hora da discussão. Porque na hora da discussão, cada um quer defender o seu ponto de vista. Não adianta. É aquele outro momento melhor em que você vai ter que usar de habilidade para trazer aquele assunto de uma outra forma. E aí as coisas ficam bem. Então, aqui, ele já mudou o olhar para a dona Márcia. Mas a dona Márcia não mudou o olhar para ele. Olha que situação. Então, vai ser muito difícil, vamos ver, no decorrer do capítulo, se eles vão conseguir entrar no entendimento. Vamos lá. E aí, continua, né? Examinar ali os sonhos logo após o casamento. recordou-se de como se enfadara, desapiedado da esposa. Então, menina cândida e espontânea, tão só por vê-la disforme, na gravidez de que Marina sobreviera, e de como transferira, na direção de Aracélia, os instintos de homem selvagem. Então, nessa primeira reflexão aqui, ele está vendo que, no início do casamento, ela era muito espontânea. Isso. E ele, ao invés de conduzir essa espontaneidade dela, já que ele era mais velho, né? Já que ele estava percebendo isso. Essa espontaneidade dela para a união da família, para a união do lar, para incrementar o lar, não. Ele foi se enfadando. Ele a usou, né? Ele a usou apenas. E aí, na hora que ela fica grávida, ele vê, na gravidez, aquele corpo disforme. E aí, ele se volta para a empregada doméstica, a Aracélia, e aí ele vai ter esse relacionamento sexual com a Aracélia, que era uma atividade muito comum. Muito. Na década de 30, de 40, de 50, isso era muito comum nas famílias, porque as empregadas domésticas moravam na casa, dormiam na casa, e muitas das vezes em relacionamento abusivo por parte dos patrões, se sujeitaram, inclusive... Eram mães de pais desconhecidos, né? É. Aí que começa a expressão mãe solteira, né? Exatamente, exatamente. Agora, o mais interessante é isso aqui, quando ele se recorda de como ele se enfadara desapiedado da esposa. Então, menina cândida e espontânea. E aí, nós temos que analisar os nossos parceiros, as nossas parceiras, e muitas das vezes nós vamos, assim, matando aos poucos a espontaneidade, e o negócio vai se enfadando, e o início, que é uma coisa, assim, legal de harmonia, vai se transformando numa raiva, numa vingança, e numa inimizade, como ele fala, inimiga cordial. Exato. Porque, se num momento a gente identifica que há esse inimigo cordial dentro de casa, há esse enfado dentro de casa, ora, ninguém inicia um relacionamento pautado em inimizade e enfado. Ninguém. Então, teve algum momento que foi bom. E desse momento que foi bom pra agora que está enfadado, o que que aconteceu? E aí, nós precisamos resgatar e dar qualidades, a gente precisa dar nomes aos nossos relacionamentos de escolhas. Eu tenho uma filha de um amigo meu, que ela teve um relacionamento de uns três anos, mais ou menos, e terminaram recentemente. E aí, eu já tinha percebido, e até tinha falado mesmo com ela, que era um relacionamento que você percebia que não tinha afinidade, assim, não tinha afetividade, não tinha carinho. Ora, um casal jovem de namorados que não troca gentilezas, mimos, isso, isso. Gente, óbvio que tem alguma coisa que está errada. Ah, não, é porque eu não gosto de carinho. Olha só, não existe. Não existe. Você pode não gostar do carinho vivo daquela pessoa. Exatamente. Exatamente. Tipo assim, eu não gosto da deusa, então eu não quero que a deusa fique me pegando, me beijando, me abraçando. Quem não gosta não aceita de ninguém, né? Então é isso, se você aceita de alguém, a questão é daquela pessoa. Então, para eu brecar a deusa, o que eu falo para ela? Deus, eu não gosto de carinho. Isso eu estou sinalizando para ela. E aí, acaba que as pessoas vão se acostumando. Um dia eu falei para ela, eu falei, minha filha, olha só, vocês são muito jovens. Para você falar que ele não gosta de carinho e você entender e aceitar, tenha certeza que isso mais lá na frente vai ser uma encrenca que você não vai dar conta de resolver. E aí, agora, por esses dias, eles terminaram o namoro e ela falou comigo assim, ela estava com muito medo, eu falei, olha, eu acho que você está mais acostumada com a pessoa, porque a gente vai se acostumando, não está sozinho, está sempre naquela companhia e tal, mas você é jovem, você é inteligente, você é bonita, tenha certeza que vai aparecer uma pessoa para você. Agora, projete essa pessoa, como é que você quer o seu parceiro? Ah, eu quero um parceiro que seja bastante dedicado, carinhoso, ok, deseje isso, mas também ofereça uma contrapartida de você também ser parceira, de você também ser carinhosa. E aí, outro dia, ela encontrou comigo e ela falou assim, você sabe que realmente eu gosto muito de carinho? Então, ela já estava se acostumando a não gostar de carinho. Olha que coisa séria, você ir mudando a sua própria estrutura. Exatamente, exatamente. Então, não abra mão, sabe, se você gosta de carinho, não abra mão, fale, converse, as relações, elas são para ser conversadas. Agora, quando a pessoa diz assim, eu não gosto de carinho, aí às vezes por trás disso tem uma série de outras questões que a gente tem que pensar. E aí assim, que o compete ao outro resolver, porque a gente também não vai resolver a questão que é do outro, né? Exatamente, exatamente. E aí, ele continua, né? Desde, desde o choque em que se vira coagida a criar duas filhas em vez de uma, a personalidade real de Márcia desaparecera. Então, veja, ela não é nem isso. Não, exatamente, ela se tornou isto, né? Isso, mas porque a gente, quando a gente vai se acostumando, né? Diz assim, não, ah, vou deixar para lá, e vai deixando para lá. Isso não é nada, né? E a gente vai se acostumando, nós vamos assim, olha, a nossa personalidade real vai se desaparecendo, e nós vamos criando, às vezes, um monstro. Exatamente. Por isso que tem tantos relacionamentos que ficam monstruosos, porque as pessoas não falam, as pessoas não conversam, não exigem, tanto exigir, quanto também se colocar dentro daquela exigência, né? Mas o mais importante é a gente saber como é que eu gostaria de ser o meu relacionamento e falar, olha, eu preciso de um relacionamento que seja assim, assim, assim. Eu posso dar isso, 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 isso. Quando essa outra pessoa falar, não, eu não gosto, imagina, para uma pessoa carinhosa. Não é o meu, não é a minha praia isso, não vai ser respeitar o outro, não vai ser clara também, para não se vitimizar. Exatamente, exatamente. E aí, ela, ela, ele fala, que ela desequilibrara-se, e ele, ao invés de regenerar-se, recuperando-a, jamais regressara da caça de aventuras. Então, é questão de egoísmo, porque ele não viu. Você já pensou, você tem uma filha. E aí, pelo jeito da dona Márcia, né, era todo mimo, aquela princesinha que chega no lar, que as pessoas falam, né, e daqui a pouco ela vê que tem a filha dela e a da empregada que se suicidou para cuidar. Gente, a sobrecarga disso é alguma coisa séria. Tem aquela frase assim, ah, cada que come um, come esse, come dez. depende, depende da cozinheira, né, porque dependendo da situação vai ser difícil. Então, e na verdade, a Aracélia, lembra, ela deixa uma carta para a dona Márcia, e a dona Márcia, até gentilmente, ela nunca mostra para ele a carta. Exatamente. E aí, a gente vê que, nesse primeiro momento que fica todo mundo com o reto da dona Márcia, tem uma história por trás da dona Márcia. Sempre tem uma história por trás de alguma, de alguma tragédia, sempre tem uma história. E a gente precisa ver quem já teve relacionamentos que terminaram, quem está em relacionamento confuso, quem está em relacionamento complicados, até fazer uma avaliação, assim, o que que dependeu de mim para levar a esse relacionamento ficar tão ruim desse jeito. Porque veja que todo mundo fica com a raiva da dona Márcia, mas ele agora está dizendo que ela se tornou essa pessoa porque também teve o dedinho dele lá. Então, eu conheço um casal que eles ficaram bastante tempo casados, a gente casou todo mundo mais ou menos na mesma época, e era interessante que eles tinham um relacionamento assim, que cada um poderia fazer o que quisesse. Final de semana, vamos supor, um queria ir para um lugar e outro queria ir para o outro, então eles se separavam e cada um ia fazer o que queria. Então, no primeiro momento aquilo ali estava parecendo uma coisa moderna, uma coisa legal, e aquilo ali foi se transformando numa disputa que quase que se mataram ao longo do tempo, porque um começou a medir a liberdade do outro. E, gente, não dá certo. Outro dia eu escutei o doutor Herman falando para uma pessoa assim, porque essa pessoa estava justamente propondo um relacionamento cada um na sua casa. E aí o doutor Herman falou assim, minha filha, você pensa, porque a distância separa. Exato. E tem uma coisa assim que a Andrea Luiz fala no livro Só nas Almas e também no livro Agenda Cristal. Ele diz assim, o amor mora longe quando os cônjuges perdem o prazer de conversar. Porque tem isso, gente, às vezes a gente tem uma fantasia que o casamento é só na cama. Não é isso que é só a relação, essa relação sexual. Não é só isso. E principalmente não é, porque aquilo ali é coisa de minutos. Mas o resto do tempo é você conversar. É contar até as bobagens do dia a dia. o preço da tangerina no supermercado que você gosta e você conversa daquilo e você ri porque isso é que vai fazer a convivência. Essas coisas mínimas. Quando a gente começa a cortar isso é porque eu não estou mais, conforme fala, afim da pessoa. Exatamente. Então, quando se cria uma situação de distância, olha, eu vou, eu quero ter meu espaço, eu quero morar em tal lugar e aí começam a acontecer essas distâncias. Então, se alguém pedir a distância, dê. É o que uma vez o Divaldo fala, deixa aí. Não prenda ninguém. Agora, vamos pensar sempre no que o doutor Lerma falou, a distância separa. Separa, exatamente. E aí, continua falando assim, ele, ao invés de regenerar-se, recuperando-a, jamais regressara da caça de aventuras. Como exigir contas da mulher se devia acusar-se? Nada lhe impedia fugir do autoexame, abraçando conversas triviais, entretanto, inferiu que não conseguiria ausentar-se da própria alma. Isso é uma coisa muito boa, né? A gente pode até fugir, né? Nessa hora, tem gente que fala assim, não, está com problema, vai no shopping, compra isso, compra aquilo, gente, mas fugir da gente mesmo, ninguém consegue, não é? Porque era a consciência que está a lei de Deus. Exatamente, ele continua mais justo esquadrinhar-se, suportar-se, percebeu que Nemésio e Márcia, expectantes, lhe estranhavam a atitude, e muito mais para não incomodá-los que por subtrair-se a qualquer crítica, dirigiu o olhar para a filha desfigurada, que somenta as energias de Moreira, conjugadas com a alimentação artificial, retinham no corpo físico, e falou para o genitor de Gilberto, com a inflexão de profundo sofrimento, veja o senhor, nossa filha está muito mal. Os recém-chegados olharam atônitos aquele cadáver que ainda respirava, sentiu-se Dona Márcia esmagada de assombro, mesclada de piedade, mas reprimiu-se. Ela não sabia que a filha estava tão grave, então ela tem um choque, mas aí naquele momento como é que o cálculo funciona? Se ela se chocasse muito, ia dar a ideia que ela era uma surpresa, e ela queria mostrar para o companheiro que ela estava senhora de si, estava sempre ali. Olha, gente, como é que a nossa desonestidade emocional atrapalha a nossa vida, não é? Torres, Torres, por sua vez, apertou os dedos contra as palmas das mãos num gesto peculiar de nervosismo. A moça descarnada devolvia-lhe a imagem de Beatriz, recuou automaticamente, procurando o pai de Marina a fim de exprimir-lhe a amizade, mas deparou com Cláudio de lenço ao rosto, tentando, de balde sofrear o pranto que lhe escorria do queixo e risulto. A senhora Nogueira fez as honras, conquanto a balada não somente a consignar a decadência da pupila, mas igualmente ao testificar a inesperada sensibilização do marido, controlou-se o bastante para falar com o desembaraço. Então, novamente, a questão do verniz social, né? Ela não podia aparentar que estava sofrendo já que ela vinha acompanhando. E como naquele momento interessa a ela impressionar o seu torres para ficar com Marina e que tem o dinheiro na mão, ela coloca aquilo que o Evangelho fala no obediência e da resignação que o verniz social dá a aparência e dá a afabilidade da doçura, né? Mas que não é a realidade. Então, meus amigos, que a gente no dia de hoje possa meditar muito nisso, que a nossa vida seja de essência, porque é a essência que vai fazer a gente ser feliz. Vamos ser verdadeiros, sim, mas vamos ser bons, porque só a bondade é que vai nos identificar com esse futuro, com esse destino alto que o Filho de Deus tem direito. Muita paz. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.